Bem-vindo ao menino do choro, a Ana vai aturar brincar tudo Pode-se ver o som que quer se dar, anda, vem daí Sou ruim, ouve o escolho, e vende-se Bem-vindo ao menino do choro, a Ana vai aturar brincar tudo Pode-se ver o som que quer se dar, anda, vem daí Sou ruim, ouve o escolho, e vende-se Bem-vindo ao menino do choro, a Ana vai aturar brincar tudo Pode-se ver o som que quer se dar, anda, vem daí Sou ruim, ouve o escolho Bem-vindo ao menino do choro, a Ana vai aturar brincar tudo Pode-se ver o som que quer se dar, anda, vem daí Sou ruim, ouve o escolho